Fim da tarde Fim da tarde a saudade vem me ver Ainda que tarde tudo arde A saudade toca o som do prazer Dói sentir o que dói pra ser feliz O amor é assim Fica raízes vence o tempo Amor é alumbramento Dói e é bom O amor afina tudo dentro do seu tom A dor, a saudade, a canção, a tarde Fim da tarde a canção me faz viver Um momento assim tão bom Fim da tarde é preciso dizer O amor é nunca é tarde pra dizer Tão bom Fim da tarde a saudade vem me ver Ainda que tarde tudo arde A saudade toca o som do prazer Fim da tarde é preciso dizer Fim da tarde é preciso dizer O que dói pra ser feliz O amor é assim Fim da tarde é preciso dizer Fim da raízes vence o tempo Amor é alumbramento Dói e é bom O amor afina tudo dentro do seu tom A dor, a saudade, a canção, a tarde e fim Fim da tarde a canção me faz viver Nosso romance é um sucesso Nas passarelas do amor Amor não menos eterno Que um asteroide neon Ilusão, mundo de sonho e prazer Vim do doce mistério da vida Que a gente acredita saber de qual Pensei num verso concreto Um pouco menos Drummond Expressionismo moderno Vermelho do seu batom Você e eu No salão a rodar No salão a rodar Quanto mais belo Na certeza do acaso não dá Dois amantes felizes E vamos então Brindando champanhe De Nova York a Paris Nosso romance é um sucesso Que um abraço Nas passarelas do amor Num verso concreto Num verso concreto Vamos nós Vamos nós Mascarar No salão Na rodoviária Te vi Te vi na revista Te vi na TV Te vi de passagem Te vi de湾 De riso calado Te vi de riso calado Na tela eu te pus iamo amando esse recall Montado num blues De riso colado A janela do ônibus Ônibus Mando esse recado Montado num blues Na rodoviária Deu sorriso sério Cobriu de mistério A minha canção E a primeira vista Sempre imaginária Te vi na revista Te vi na TV Uma gente hilária Em nosso itinerário De destino vário Mesma direção E a primeira viagem Sempre necessária Te vi de passagem Te vi sem te ver De riso calado Na tela eu te pus Mando esse recado Montado num blues De riso colado De riso colado A janela do ônibus Ônibus Mando esse recado Montado num blues De riso calado Na tela eu te pus Mando esse recado Mando esse recado Montado num blues De riso colado A janela do ônibus Ônibus Mando esse recado Montado num blues Montado num blues Mando esse recado Meu Deus Qu 섣 Sei do sabor de cada gota d'água Do poço de lágrima que você deixou Também sei da dor, da asa partida Da ave ferida, ninguém atirou Você é ninguém, ninguém de ninguém Do inexistência até me faz bem Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Mas deixa pra lá, vou ficar aqui Com olhos sem brilho, de papo pro ar Bebendo poesia, fumando poesia Cheirando poesia, cantando ao luar Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Sei do sabor de cada gota d'água Do poço de lágrima que você deixou Também sei da dor, da asa partida Da ave ferida, ninguém atirou Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Mas deixa pra lá, vou ficar aqui Com olhos sem brilho, de papo pro ar Bebendo poesia, bebendo poesia Bebendo poesia, fumando poesia Cheirando poesia, cantando ao luar Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Você é ninguém, ninguém de ninguém Tua inexistência até me faz bem Tanta coisa pra dizer Quanto tempo se passou Ainda lembro de você Entre as nuvens Descobrindo nosso amor A cidade se ilumina Em cada lustre vejo a luz do seu olhar Minha sina é contar o tempo Todo sentimento guardar essa saudade Me dê notícia de você Se puder, mande um recado Solidão, anda comigo Ai amor, já paguei os meus pecados Tanta promessa De felicidade Ai amor, eu me perdi Nas curvas dessa cidade Tanta vida, tanto amor, já paguei os meus pecados Tanta vida, tanto amor Nossa história, nossos sonhos Nossa história, nossos sonhos Onde quer que vá eu vou Seguindo seus passos Sem ninguém saber Música Música Tanta vida, tanto amor Tanta vida, tanto amor Tanta vida, tanto amor Guarda essa saudade Me dê notícia de você Se puder, mande um recado Solidão, anda comigo Ai amor, já paguei os meus pecados Tanta promessa de felicidade Ai amor, eu me perdi Nas curvas dessa cidade Tanta vida, tanto amor Nossa história, nossos sonhos Onde quer que vá, eu vou Seguindo seus passos Sem ninguém saber Tanta vida, tanto amor Nossa história, nossos sonhos Onde quer que vá, eu vou Seguindo seus passos Seguindo seus passos Sem ninguém saber Ai amor, já paguei os meus pecados Nada que foi dito antes Nada que foi dito antes Nada do que foi e será Nada contra a correnteza Pra não chegar no mar E você que se tornou palavra Histórias que guardo em mim Pedras no meio da estrada São começo e não fim Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Eu sei, não posso desistir E a menina que era mais bonita que a beleza pude inventar Perdeu Perdeu todo o encanto Que foi e será Que foi e será Nado contra a correnteza Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Eu sei, não posso desistir Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Eu sei, não posso desistir E a menina que era mais bonita que a beleza pude inventar Perdeu todo o encanto Mas continua a sonhar Água que é sentimento Brota do céu, sai do chão Outra vontade egoísta Que quer ser sempre razão Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Eu sei, não posso desistir Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Ainda assim, a tempestade cai sobre mim Eu sei, não posso desistir Eu sei, não posso desistir Eu sei, não posso desistir Obrigado.